gente compartilhe em a live tá enquanto tiver até 150 pessoas eu continuo o jogo cair menos que isso aí a gente continua amanhã vamos fazer assim foda-se a camisada e é que os laboratórios eles são todos interligados o lf e aí e aí e aí e aí e aí seja bonzinho comigo tyrant e primiliquento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu sempre fico tensa nesse tarant Tem que correr para o lado oposto da garra Eu sempre fico tensa Sempre Sempre Morre o diabo Foi Foi Ufa Obrigada Milton Obrigada para coroar este momento lindo e maravilhoso, muito obrigada 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 Obrigada